Primeira vai cheia e o barco não anda Tenho meu amor lá naquela banda Lá naquela banda eu cá deste lado Primeira vai cheia e o barco pará Se eu tivesse amores tinha mais de um seto Conecos de palha, cabeças de vento Primeira vai cheia e o barco não anda Tenho meu amor lá naquela banda Lá naquela banda eu cá deste lado Primeira vai cheia e o barco pará Se eu tivesse amores que me tenham dado Minha casa cheia e até o telhado Primeira vai cheia e o barco não anda Tenho meu amor lá naquela banda Lá naquela banda eu cá deste lado Primeira vai cheia e o barco pará Primeira vai cheia e o barco pará Primeira vai cheia e o barco pará